E como eu também às vezes sou desleixada, meu amaciante terminou e eu vou aproveitar essa receitinha aqui que não deixa ninguém na mão Mas antes da gente começar essa receitinha, não se esquece de deixar o joinha aqui no vídeo E quem não é inscrito, aproveita e se inscreve, faz um tour aqui pelo canal que tem muita coisa legal, ok? Então, sem enrolação, eu irei precisar de 2 copos de água, 1 copo de vinagre de álcool branco, 1 terço de copo de bicarbonato de sódio, são dois dedinhos só, olha Um pouco de creme de cabelo, leite de rosas, que não é obrigatório colocar E um pouco de essência, da preferência de vocês Se vocês tiverem a essência, a base de óleo é muito melhor que o cheiro vai fixar nas roupas Não vai ter aquele problema de fazer o amaciante caseiro e a roupa ficar macia, mas sem perfume Então, vamos misturar tudo aqui Eu começo colocando os 2 copos de água Vou colocar o copo de vinagre de álcool branco O vinagre não irá deixar o cheiro na roupa Assim que a roupa fica seca, o cheiro do vinagre desaparece Vou colocar o bicarbonato, que vocês coloquem aos poucos, porque vai subir uma espuminha por causa da reação com o vinagre O bicarbonato, além de ajudar a amaciar a fibra das roupas, ainda higieniza Dois produtinhos que eu não deixo faltar aqui em casa, de jeito nenhum, gente É o vinagre de álcool branco e o bicarbonato A gente tendo isso aqui, a gente não fica na mão com produtos de limpeza, com clareador de roupa, com amaciante Que eles realmente ajudam em quase tudo E o bom dessa misturinha aqui, é que o vinagre com bicarbonato ainda vai ajudar a limpar a máquina de lavar Vai tirar todos aqueles resíduos de sabão Agora eu irei colocar uma colher de qualquer creme de cabelo Pode ser condicionador, uma máscara hidratante, um creme de pentear, o que vocês tiverem aí Ah, eu não tenho creme de cabelo em casa Não tem problema, coloca uma colher de glicerina Coloca uma colherzinha e mistura bem até dissolver Esses pedacinhos que ficam, não tem problema Porque quando a gente coloca na máquina, o próprio processo da máquina vai dissolver ele todinho Aqui agora eu vou colocar uma colher do leite de rosas Isso tudo é para ajudar a fixar o perfume nas roupas Basta uma colher do leite de rosas E vou colocar uma tampinha da minha essência Vou colocar assim mesmo que eu já sei a quantidade E está feito o nosso amaciante de última hora E outra dica que eu quero dar para vocês Na hora da lavagem das roupas, vocês vão colocar duas, ou melhor, de duas a três colheres de sopa de bicarbonato Misturado no sabão em pó ou no sabão líquido Isso já vai ajudar no processo de maciez das roupas E essa foi uma dica super rápida, mas super útil no nosso dia a dia Espero que vocês tenham gostado Não se preocupem com esses pedacinhos aqui que a máquina vai dissolver Se vocês quiserem passar no liquidificador, pode para ficar sem pedacinho nenhum Mas eu realmente não vejo necessidade que a máquina desapareça com isso aqui tudo, ó gente Então, deixo um beijo grande para vocês e até a próxima dica Tchau! Tchau!